Música Nossa, deu ruim pra caralho Nossa, o XNS salvou Cadê o BT? Cadê o BT? Nossa Nossa Tá vindo pela base Tá vindo por trás Tá indo pelo tapete HA no bomb Opa, opa BT, BT Já fez a dele Agora é com a rapaziada Bota a pressão, bota a pressão Não blame me Ai, botou pressão demais Opa X1 Sem tempo Meu amigo Pirulito O que foi isso? Meu Deus do céu O que é isso? Cara God, hein, velho Save it demais Salve Kohara Tá aí, hein Tá aí A celeste do BT está viva Malandro O que é isso? Isso pegou o cara no pulo, né Pegou no pulo Uhul O que é isso? O que é isso? Que é isso? A tri pedal Obrigado.